em outras culturas indicativas daquele e outro modelo. Eu faço um convite a vocês. Procurem apenas, não precisa ser muito grande, cinco quarteirões em torno de onde vocês moram. Procurem, não é certo, lembrar os cinco quarteirões que têm na frente, os cinco quarteirões que têm para o leste, para oeste, para trás. Conseguem lembrar o nome das ruas em torno desses cinco quarteirões? Conseguem lembrar os nomes de que pessoas são? Aqueles que não conhecem os nomes dessas pessoas que as ruas designam, imaginam quem deveriam ser. Talvez um grande enfermeiro da comunidade. Talvez o nome de um bombeiro, não gostamos tanto dos bombeiros. Talvez um professor da escola pública, que frequentávamos ou que estava localizada aí. Vía de regra, os nomes das grandes avenidas, estão destinados ao quê? A colega nos está dizendo aos vencedores, aos políticos, aos generais, pessoas que se destacaram na sociedade, lembram das estátuas que estão perto da casa de vocês? Ou ainda das estátuas que estão no parque, perto da casa de vocês? Estão celebrando o quê? Conseguimos distinguir que estamos dentro de um espaço que foi modelado grandemente por um cincel, por um pincel patriarcal. Se lembram-se dos grandes monumentos, não necessariamente das cidades de vocês, mas do mundo inteiro, do planeta inteiro, a gente tem algumas paisagens desta natureza ou desta outra natureza. E nesta mesma tabela, por favor, a próxima romã, tenha bondade, ele, ele, ainda, no certo, nos fala sobre não há oposição natural entre homens e mulheres, mas estas, as mulheres, são subordinadas aos homens em função da apropriação, da procriação. A apropriação da procriação. E basta também, não é certo, lembrar a origem da palavra patrimônio, em contraposição a matrimônio. De um modelo que, na sua outra vertiente, nos fala, não há oposição entre homens e mulheres, nem subordinação de parte a parte. exatamente esta mesma matriz a vamos encontrar em uma outra pesquisadora, é uma cientista social, já não é uma bióloga, é uma cientista social e cientista política, por favor, chamada Riane Eisler, quando esquematiza isto de maneira extremamente clara, extremamente clara. Temos um modelo de dominação, temos um modelo de parceria. Penso que nos estamos transitando, a partir do momento que nos permitimos refletir sobre estas questões, penso que estamos transitando de um modelo de dominação para um modelo de parceria. Ou, ao menos, estamos contemplando a possibilidade de que uma outra realidade organizacional, de que um outro paradigma, se vocês quiserem, consiga regular nossas relações interpessoais. Simplesmente porque são nossas relações interpessoais que determinam nosso estado interno de ser e nosso estado externo de reagir ao meio. Penso que nenhum de nós perde o sono por saber que uma estrela anã acaba no sentido de morrer dentro do cosmos. Aliás, se descobriram ontem os filhos de estrelas anãs, os filhos de estrelas anãs. Eu não ouvi nenhum fogueteiro nem nenhuma celebração significativa. Entretanto, isso está acontecendo no cosmos. Mas a gente é capaz de perder o sono se chegou a brigar com o filho, se chegou a brigar com a mulher, se chegou a brigar com o marido, ainda com o irmão, ainda com a mãe, com o pai. São os afectos, são a qualidade relacional que literalmente impacta nossa maneira e nosso modo de processar e de experimentar a vida.